Quanto tempo eu te vejo Ainda fez passagens no monstro Mas eu gosto de você Sabe, eu pensei em coisa em paz Esqueci em coisa em trás De se passar e receber Só você É você que me ouvir O que é que eu faço Uma voz mais forte De tanto da vida E o que é que eu faço E você é o que eu faço Um